Música Samus Aran é considerada como a melhor caçadora de recompensas da galáxia, extremamente habilidosa e treinada por uma raça antiga de guerreiros. É uma protagonista que se tornou um ícone feminino dos jogos, num game que ditou as regras pra todo um estilo. Esse é Metroid. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois. E esse vídeo foi feito com a ajuda da Warp Zone, que tem várias revistas especializadas sobre games com um conteúdo espetacular. Então se você quiser saber mais sobre Metroid, pra adquirir as revistas da Warp Zone, vai ter o link aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Música Em 1985, a Nintendo lançou Super Mario Bros. pro seu console da época, o Nintendo Entertainment System, o NES, ou Nintendinho conhecido por aqui. E o jogo foi revolucionário pela progressão onde o personagem ia da esquerda pra direita, o chamado side-scrolling, algo inexistente nesse período. Em fevereiro de 1986, a empresa lança o primeiro Zelda, revolucionando mais uma vez, agora com um mundo aberto basicamente, onde o protagonista avançava por todo o mapa, separado em blocos e dungeons, e não mais em fases como era com o Super Mario, por exemplo. Desse jeito, ainda em 1986, agora em agosto, a empresa uniu as características dos seus dois maiores sucessos pra revolucionar tudo mais uma vez. Nascendo assim, o primeiro Metroid. O jogo mesclava a jogabilidade de Mario com um mundo semi-aberto de Zelda, onde o jogador era obrigado a ir e voltar no mapa, explorando e desbloqueando novas áreas pra conseguir avançar na história. Só que se Mario tinha uma temática mais infantil e Zelda era um meio termo, Metroid iria abranger uma temática adulta. Inspirado fortemente pelo filme Alien, Metroid era um sci-fi, uma ficção científica, com um tom mais sombrio e uma atmosfera desoladora. Assim, com uma qualidade extremamente elevada, Metroid se uniu a Mario e Zelda pra fechar a considerada trindade da Nintendo. Pelo fato de ter uma temática mais adulta, Metroid tem uma história bastante complexa e um universo imenso, que foi expandido conforme os jogos eram lançados e até mesmo com algumas informações em quadrinhos e mangás oficiais da franquia. O problema é que os jogos não foram necessariamente lançados em forma cronológica, o que dificulta um pouco o entendimento. Por isso, pra explicar tudo melhor aqui, eu vou passar pelos jogos seguindo a linha do tempo da história, independente da data de lançamento. Só que antes dos jogos em si, é importante contextualizar o universo onde o jogo se passa. A primeira coisa essencial é conhecer quem são os Chozo, uma raça de pássaros humanoides extremamente inteligente. Os Chozo eram primeiramente guerreiros, mas foram evoluindo com o passar dos séculos, onde se tornaram exploradores graças a sua tecnologia extremamente avançada. Isso os foi deixando mais pacíficos e sábios. No espaço, os Chozo faziam contato com outras raças, compartilhando conhecimento e tecnologia. E em certo momento, uma parte deles se estabeleceu no planeta Talon IV, onde evoluíram cada vez mais. Enquanto a outra parte chegou ao planeta SR-388. Ao explorar esse lugar, os Chozo encontraram uma espécie de parasita extremamente perigoso, que era capaz de duplicar a vítima, roubando memórias e habilidades. Assim, ele foi batizado como Parasita X. Caso esse parasita se espalhasse pelo universo, significaria a devastação da vida. Então os Chozo, usando seu conhecimento e tecnologia, criaram um predador para esse parasita. Uma nova forma de vida, que ficou batizada como Metroid. Essas criaturas absorviam a energia vital das suas presas, fazendo os Parasitas X quase entrarem em extinção. O problema é que com o tempo, os Metroids começaram a evoluir e passar por outros estágios, fazendo com que se tornassem extremamente agressivos, até mesmo com os seus criadores, os Chozo. Isso gerou uma devastação da raça, e os poucos Chozo sobreviventes conseguiram escapar para outra parte, para o planeta Zebes. Assim, SR-388 ficou dominado pelos Metroids. Em Zebes, os Chozo sobreviventes colonizaram o local, e para ajudá-los no desenvolvimento do planeta, eles criaram uma supermáquina, um computador biológico senciente extremamente avançado, batizado como Mother Brain. Nesse período também, várias raças civilizadas se uniram para compartilhar informações, conhecimento, cultura e mercadorias, formando uma espécie de governo intergaláctico, que ficou batizado como Federação Galáctica. Só que ao mesmo tempo, surgiram os criminosos, os piratas espaciais, que saqueavam as mercadorias, e em alguns casos, até mesmo devastavam e dominavam planetas inteiros. Por isso, a Federação criou uma espécie de polícia, mas a quantidade de piratas espaciais era imensa, além de serem muito habilidosos. Por isso, a Federação começou a contratar caçadores de recompensas espaciais, que trabalhavam de forma independente da Federação, e eram premiados e pagos pela captura dos piratas. Anos depois de tudo isso, na colônia de humanos chamada K2L, vivia Rodney Aran com a sua esposa Virginia Aran, e a sua pequena filha, Samus Aran. Quando a garotinha tinha por volta de 3 anos, dois Chozo visitaram o planeta e conheceram Samus, onde ficaram espantados com a bondade e pureza da garota. Mas poucos dias depois que os Chozo foram embora, K2L foi atacada por um grupo de piratas espaciais, liderados pelo General Ridley, uma espécie de pterodáctilo senciente. Esse ataque foi devastador, o planeta inteiro foi saqueado, e os pais de Samus acabaram morrendo nesse processo, deixando a garota sozinha. Passado o ataque e com os piratas espaciais fora dali, aqueles dois Chozo voltaram depois de saber que a colônia tinha sido saqueada, e encontraram aquela garotinha que tinham conhecido antes. Assim, eles se viram obrigados a levá-la e cuidar de Samus em Zebes. Ali, a garotinha foi criada pelos dois Chozo e por Mother Brain. Para sobreviver à atmosfera do planeta, Samus teve sangue Chozo fundido a ela, que lhe deu maior resistência e habilidades, além de receber um ensinamento em todas as áreas dos Homens Pássaros, inclusive no seu antigo conhecimento guerreiro. Quando Samus cresceu, ela recebeu uma espécie de armadura biomecânica feita totalmente com tecnologia Chozo, chamada de Power Suit. Com mais ou menos 15 anos de idade, os Chozo tinham ensinado tudo o que Samus precisava, e assim dizem para que ela trilhe o seu próprio caminho, e se torne a verdadeira protetora da galáxia. Com isso, ela se une à Federação Galáctica. Ali, adolescente e impulsiva, Samus tem como superior o general Adam Malkovich, que acaba se tornando uma espécie de figura paterna para a garota. O problema acontece durante uma missão onde o irmão mais novo de Adam, Ian Malkovich, acaba morrendo ao se sacrificar para salvar tripulantes de uma nave que estava prestes a explodir. De forma impulsiva, Samus queria ajudar, mas Adam a impede porque já era tarde, e ela morreria à toa. Isso abala a relação entre Samus e Adam, e faz com que a garota abandone a Federação, passando a se tornar uma caçadora de recompensas. Com o passar dos anos, com todo o seu treinamento Chozo e da Federação, Samus fez missões consideradas impossíveis, e se tornou a melhor caçadora de recompensas da galáxia. Por isso, a Federação entra em contato com ela pela primeira vez em anos, para contratá-la para uma missão. Em Zebes, Mother Brain saiu do controle, e se rebelou contra os seus criadores, acabando com os Chozo. E para piorar, ela se tornou líder dos piratas espaciais, inclusive de Ridley e do seu companheiro Kraid. Com isso, Mother Brain ordenou um ataque em SR-388, para capturar os Metroids, na intenção de duplicá-los e usá-los como exército, como arma contra outras raças e contra a Federação. Por ser uma missão extremamente perigosa, e por conhecer bem Zebes, Samus foi contratada para se infiltrar no planeta, e destruir todos os Metroids que tinham sido levados para lá pelos piratas, além de matar a sua líder, a Mother Brain. Iniciando assim, os eventos do primeiro jogo, batizado apenas como Metroid, lançado para Nintendinho em 1986. Esse primeiro jogo teve um remake lançado em 2004 para Game Boy Advanced, chamado de Metroid Zero Mission, que expandia um pouco mais a história, mostrando o templo Chozo em Zebes, e explicando mais a sua origem. Samus derrotou Kraid, Mother Brain, e o seu antigo inimigo e assassino dos seus pais, Ridley. Assim, cumprindo a missão. Mas os piratas espaciais ainda existiam por aí. Então, algum tempo depois, Samus recebe uma transmissão da federação, dizendo que piratas espaciais tinham invadido Talon 4. Talon 4 é o planeta onde a outra parte dos Chozo tinham ido. O problema é que anos antes, houve uma catástrofe onde uma espécie de meteoro chamado Leviatã, se chocou contra o planeta. Esse Leviatã carregava a Faison, uma substância extremamente radioativa, capaz de alterar as formas de vida que se expõe a ela. O Faison corrompeu o planeta, matando tudo, inclusive os Chozo que restavam ali, deixando apenas a substância. O problema é que, nas mãos erradas, o Faison é extremamente perigoso, e agora os piratas espaciais estavam ali. Inclusive com o Ridley, que teve 90% do seu corpo destruído na batalha anterior, e que tinha sido resgatado pelos seus subordinados, e foi reconstruído com implantes cibernéticos, enquanto seu corpo se regenerava aos poucos. Por isso, ele era chamado agora de Meta Ridley. Iniciando assim, os eventos de Metroid Prime, lançado pra GameCube em 2002. A sequência da história vem com Metroid Prime Hunters, lançado pra Nintendo DS em 2006. Uma mensagem telepática sobre um misterioso poder supremo, é transmitida desde o conglomerado Alimbic, na galáxia de Tetra. E isso atrai vários caçadores de recompensas, entre eles, Samus, e um caçador misterioso chamado Sylux. Mas ela descobre que essa mensagem, se tratava de uma armadilha de um monstro aprisionado, chamado Gorea, e cabe a ela, impedir que ele seja libertado, salvando o sistema Alimbic. Seguindo agora sim, com a numeração principal, temos Metroid Prime 2 Echoes, lançado pra GameCube em 2004. Samus é contratada pela Federação Galáctica, pra investigar o desaparecimento de uma tropa de soldados, no planeta Aether. E lá, ela descobre uma infestação de criaturas, chamadas Yng, crias de um impacto de Leviatã, cheio de Faison também. Assim como aconteceu em Talon 4. Só que aqui, o impacto foi mais forte, tanto que criou uma versão corrompida do planeta. Só que pelos acontecimentos do primeiro Prime, agora, além disso, ela tem que combater uma versão obscura dela própria, feita através do Faison. E a terceira parte da saga principal de Prime, chega em Metroid Prime 3 Corruption, lançado pra Wii em 2007. Aqui, a história do Faison continua, mas pra acabar com isso de uma vez por todas, Samus parte até o planeta FaZe, pra eliminar o mal pela raiz. Ao mesmo tempo, em que ela precisa lidar ainda com Dark Samus, e também com Ridley, agora tomado pelo Faison também, se denominando dessa vez como Omega Ridley. Nos eventos finais do jogo, vemos Samus sendo observada por uma nave desconhecida. Na verdade, era a nave de Psylux. Então depois disso, acontecem os eventos de Metroid Prime Federation Force, lançado pra Nintendo 3DS em 2016. Aqui, a Federação Galáctica cria esse grupo de elite, capaz de usar mechas, pra intenção de combater os piratas espaciais. E Samus ajuda, ainda mais depois de descobrir que os piratas, conseguiram um ovo de Metroid. A história volta agora a dar foco nas criaturas, nos Metroids, levando Samus aos eventos do segundo jogo publicado, Metroid 2 Return of Samus, lançado pra Game Boy em 1991. A ameaça da existência dos Metroids em SR388, era grande demais pra que eles continuassem lá. Então a Federação Galáctica envia Samus ao planeta, com a missão de exterminar toda a raça. Assim, ela encontra a Rainha Metroid, a única capaz de botar os ovos da espécie. Destruindo a criatura, e matando os Metroids restantes, a espécie tinha sido extinta. Mas logo no finalzinho, Samus descobre um único ovo restante que se choca, e um bebê Metroid surge vendo Samus, e acreditando que ela fosse a sua mãe. Então a criatura não a ataca. Desse jeito, Samus leva o filhote pra ser estudado pela Federação em Ceres, no Centro Espacial de Pesquisas. Assim, o último Metroid foi capturado, e a galáxia agora vivia em paz. Ou era o que eles achavam? Esse jogo ganhou um remake em 2016, chamado Metroid Samus Returns, lançado pra Nintendo 3DS. E aqui, o jogo recebeu um combate adicional. Depois de tudo, voltando pra nave com o bebê Metroid, Samus encontra mais uma vez um semi-recuperado Ridley. E com a ajuda do Metroid, que suga as energias do pirata espacial, Samus vence, e vai embora deixando o Ridley em RS-388, pensando que tava morto. Assim, começam imediatamente os eventos do considerado por muitos, inclusive por mim, melhor jogo de toda a franquia. E também referenciado por alguns como melhor jogo de todo o Super Nintendo. O Super Metroid, lançado em 1994. Algum tempo depois de deixar o bebê Metroid em séries, um ataque acontece na base. Quando Samus chega pra investigar, descobre que se trata de um 100% recuperado Ridley, que conseguiu matar a todos, e roubar o bebê Metroid. A antiga base dos piratas Inzebes foi reconstruída, assim como Kraid e Mother Brain também. O que faz com que Samus precise ir pra lá explorar de novo o planeta, mas dessa vez, muito mais hostil com ela. Combatendo os mais perigosos piratas espaciais pra recuperar o Metroid roubado, evitando que ele seja clonado, e um exército seja criado. E o finalzinho de Super Metroid leva diretamente aos eventos do próximo jogo, Metroid Other M, lançado pra Wii em 2010. Recuperada do conflito em Inzebes, alguns testes começam a ser feitos em Samus, e a Federação Galáctica descobre traços de DNA do bebê Metroid na sua powersuit, além do DNA de Ridley. Assim, a própria federação começa a criar os seus próprios clones de Metroid, de Ridley, além de criar uma nova versão de Mother Brain. Enquanto isso, Samus tem um reencontro com Adam Malkovich, que não superou a saída de Samus da Federação anos antes. E isso nos vai mostrando informações sobre o passado dela própria. E pra finalizar, o último jogo da linha do tempo é Metroid Fusion, lançado pra Game Boy Advance em 2002. Samus é enviada mais uma vez pra SR-388, agora erradicada de Metroids. Mas ela deveria buscar por outras formas de vida, e acontece que ela encontra. Os Metroids tinham sido criados como predadores do Parasita X, e agora, sem um predador, o Parasita X tava de volta. Um deles infecta Samus, criando uma duplicata, que passa a persegui-la, enquanto ela precisa agora acabar com essa nova ameaça, além de acabar com o Parasita. Até o momento, são 10 jogos principais, e mais 2 remakes. 12 jogos pra contar resumidamente, a cronologia de Metroid. Existe também um spin-off, chamado Metroid Prime Pinball, lançado pra Nintendo DS em 2005, mas que não faz parte da linha oficial. Quando a franquia surgiu, além da sua jogabilidade revolucionária, o jogo te obrigava a explorar o mapa, a encontrar segredos, desvendar puzzles, conseguir melhorias de tiro e de armadura pra avançar na história. E tudo isso já era fantástico, mas algo que deixou todos realmente chocados, foi o final do primeiro game. Porque todo jogo, o seu personagem principal usa armadura e capacete. O manual do jogo o tratava como homem, mas no fim, você descobre que aquele herói super poderoso, era na verdade, uma mulher. Assim surgia Samus Aran, como uma das primeiras heroínas do mundo dos jogos. O que se tornou uma inspiração pro futuro da indústria, abrindo a porta pras novas gerações. E o fato dela ser uma mulher, vinha muito também da inspiração principal da franquia, o filme Alien. Samus era inspirada na protagonista Ellen Ripley, e como ela, Samus também não era uma personagem sexualizada. Outra referência, é o fato de, no estágio inicial, o Alien e o Metroid grudarem no rosto das suas vítimas. Fugir de naves em destruição, é bem comum nas duas franquias também. Mas a maior evidência, é o maior antagonista de Samus, se chamar Ridley, mesmo nome do diretor de Alien, Ridley Scott. Outra curiosidade, é que o nome Samus Aran, pode ter sido inspirado no Pelé. O designer original da Samus, chegou a comentar numa entrevista, que o Aran, viria do sobrenome Edson Arantes, o verdadeiro nome do Pelé. Mas aí, até onde isso é verdade, ou brincadeira, a gente não sabe. Um filme live action de Metroid, é especulado desde 2003, mas nunca nada foi feito, além de comerciais com atores reais. Mas o que foi anunciado oficialmente, é o próximo jogo da franquia, Metroid Prime 4, que está sendo desenvolvido, mas ainda sem data de lançamento. Metroid é uma das minhas franquias favoritas, principalmente pelo gameplay, que te obriga a explorar, ir e voltar por todo o mapa. E isso foi algo tão grandioso, principalmente para a época do seu lançamento, que Metroid virou exemplo. O estilo criado aqui, passou a ser amplamente copiado por outros jogos. E então, quando Castlevania Symphony of the Night, para Playstation foi lançado, adicionando elementos de RPG, a esse estilo de jogo, nasceu o Metroidvania. Consolidado como um modelo de jogo a ser seguido. Sempre com jogos de altíssima qualidade, com trilha sonora impecável, tirando o máximo proveito dos consoles em todos os jogos lançados, Metroid é uma das franquias de maior carinho pelos fãs, não só dos jogos, como também da protagonista. Inclusive tendo muito sucesso nos jogos tradicionais, com a vista lateral, e sendo extremamente bem recebido, com os jogos da série Prime, com a visão em primeira pessoa. Metroid é um nome de muito sucesso, e mesmo não sendo tão recorrente, como seus jogos irmãos Mario e Zelda, Metroid continua vivo, firme e forte, sendo uma das melhores histórias de ficção científica, de toda a indústria de games. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, e comenta qual é o seu jogo favorito de toda a franquia Metroid. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu, e até mais.